Ele Goza O bichão é loucura, queres ter essa aventura Estás louco de desejo, mas ficas sempre na tua O sorriso, olha, já não dá para disfarçar Olha que não sou menina, já não sou de dedicar Ele Goza me ignora, mas eu sei que me adora Sempre que chego ele vai embora Ele Goza me ignora, mas eu sei que me adora Sempre que chego ele vai embora Até gosto de um homem com joguinhos de cintura Com malícia no olhar, mas com gestos de ternura Sorridente, atrevido e um pouco destemido Com palavras carinhosas sempre ditas ao ouvido Ele Goza me ignora, mas eu sei que me adora Sempre que chego ele vai embora Ele Goza me ignora, mas eu sei que me adora Sempre que chego ele vai embora É paixão, é loucura, queres ter essa aventura Estás louco de desejo, mas ficas sempre na tua O sorriso, olha, já não dá para disfarçar Olha que não sou menina, já não sou de dedicar Ele Goza me ignora, mas eu sei que me adora Sempre que chego ele vai embora Ele Goza me ignora, mas eu sei que me adora Sempre que chego ele vai embora Até gosto de um homem com joguinhos de cintura Com malícia no olhar, mas com gestos de ternura Sorridente, atrevido e um pouco destemido Com palavras carinhosas sempre ditas ao ouvido Ele Goza me ignora, mas eu sei que me adora Sempre que chego ele vai embora Ele Goza me ignora, mas eu sei que me adora Sempre que chego ele vai embora Ele Goza me ignora